Só vocês É O Peterson vai andar de Ferrari O Daniel Você vai andar de Mercedes Você vai andar de Ferrari Ih rapaz A minha melhor volta na tomada de tempo foi 1.18.0 É O meu foi 1.18.2 1.15.5 Meu Deus Eu acho que hoje não vai ser muito bom pra gente Hoje encosta Torcer pra cair chuva Ah não, isso aí é horrível Meu Deus do céu Sem cair chuva mano, eu vou pegar aqui Deixa eu pegar navalha ali já Mas é uma perda Que o Daniels correu na ultima corrida Caidou, caidou Eita nós Eita nós Eita Olha o carro que ele correu na ultima Olha o carro que ele correu na ultima Quem tá vazando Que ele tá vazando Raul Enfim É uma monkey Eita Pra ele tá vazando Isso aí Vai, vai, vai O que que você perguntou Flávia? Você perguntou o carro que ele quer Ok isso aí Ele correu de... Ele tava na última corrida Ele tava na última corrida Eu não lembro Eu acho que ele correu a última, Daniel Quem? Quem? Você Ah, eu achei todo o rosto, né? Foi no 14, no 12 Não, no 14 No 14 mesmo, não foi todo o rosto Meu, de quem que tava zanual, gente? O meu não é, eu silenciei tudo aqui Ah, tá Eu tinha que silenciar aqui, esqueci Então hoje vai de Mercedes, é isso mesmo Ó, e nós estamos ao vivo, viu? Pra todo o Brasil Beleza Pra quem quiser Mandar um beijo pra mãe, pra namorada, pra mulher Pros gatos Eu queria mandar um beijo pro meu papagaio O Jailson Jailson, grande Jailson Essa fera aí É o Jailson da peça Será que o Lucas Será que ele fuma o motor hoje? Eu não acreditei, velho Na hora que eu vi ontem Foi, foi muito engraçado, pô Putz De repente Passou por mim no boxe um carro Fumaçando Que ganado, velho E aquela freada Você quase me tira da corrida, hein, Flávio Foi, foi muito Nossa Escuta Foi por muito pouco, velho É normal o carro fumacear daquela forma lá? Já tinha acontecido? Toda o motor, velho É, o... Qual carro tá lá? O 16 tem esse negócio aí O motor funde também O motor funde Que legal, velho Não é massa Muito mais real, não? Eu acho que ali o que aconteceu Aquele lance, né O cara força demais o motor aí vai... Foi na Malásia? É Era Malásia a pista? Foi Cambio, cambio Teste, som, som Tô escutando? Teste, teste Teste positivo Beleza, tô no aplicativo agora Vamos ver se vai ficar melhor Beleza Eu vou ligar o F1 aqui Se der revibração de novo Eu vou ter que trocar esse microfone de ouvido É, ué Então foi igual o Hamilton O Hamilton também estourou o motor lá na Malásia Só que o Hamilton parou logo E o Alonso tirando o Wonderland, hein Hum Hum Te amo, Onda Trabalha, hein Que viagem é essa? Cadê o Carreiro? Essa coisa ele não pode perder não, velho Eu sei o campeonato de Carreiro Correira, Carreiro Pro pessoal que vai de Williams O único ruim é o desgaste de pneu, velho Nossa Que carro do evento pra pneu É, ué Vitor 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 Que troço Ai, Jesus Corrida hoje vai ser dura, viu Dura de assistir Nossa Mano, primeira curva vai ser uns 4 carros ali na primeira curvação Fui do nada Boa noite Boa noite Alexandro Firmino Marcão Peterson Ricardo Danil Boa noite Um beijo numa milha esquerda Eu vou que carro, hein, Flávio Vitor Eu queria te perguntar Tu correu com que carro na última corrida do 14? Aqui do Lindas Hã? Eu acho que foi com a RBR RBR Se não falha a memória foi a RBR Qual foi numa corrida do 14? Filverton É, Grã-Bretanha Inglaterra Filverton Foi, foi, foi Foi, foi RBR que eu bati no Ricardo Quer dizer, Ricardo bateu em mim, sei lá, que se não aconteceu Mas o Lucas que não tava na última corrida, não? Eu não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu chamar o Carreiro Se ele não aparecer eu vou gritar lá Carreiro Você entrou, você entrou no lugar do Lucas Foi Uma corrida, foi Certo Deixa eu ver aqui Vou compartilhar o link da... do YouTube Carreiro já chegou por aí? Ainda não Ih, rapaz, tô preocupado É, tô preocupado Passos convites, hein, galera, pra não... Eita, chamei o Vinicius Errei Ele falou que não vem hoje, não Ele não, né É, tô preocupado Com o Víteis, hein, galera Apareceu, vou matar ele Eita, chamou o Vinicius Errei Ele falou que não vem hoje, não Ele falou que não vem hoje, não Acho que foi com o Williams Não tenho certeza Mas ficou o Víteis, né, galera Apareceu, vou matar ele RBR Acho que foi RBR Eu acho que ele correu só no lugar do Lucas Deixa eu ver aqui Vai dar pra você hoje O Ferraz vai correr hoje? Vai sim Tem um Raul aqui, ele corre também? Tem gente que corre Corre? Ele corre? Eu vou perguntar, corre sim Tem tanta gente aqui no Steam que eu não sei quem é Vai aqui rapaz Vamos lá né, vamos esperar, guardar Um cabaleiro Cadê esse carreiro, esse babaca O Daniel caiu? A gente já visualizou, daqui a pouco Daqui a pouco ele entrou aí Caiu Daniel? Caiu, eu posso te cair Caiu Conexão minha tá ruim hoje, não sei se ela vai aguentar Acho que segura Via rádio aqui é mais tristeza Via rádio 35Mb não segurar é foda Ué, eu caí também foi Foi Tem o Vitor, o Evandro, o Alexandro Vou lançar o convite aí de novo pra galera Vocês querem que eu crie? Da minha é dificilmente cair Melhor é melhor Melhor Uhum Até hoje nunca caí nas corridas É melhor Quem vai criar? Eu Evandro 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 Petruccio Como diz o carreiro Guardar o convite Eu só preciso das configurações aqui 50% Regras e bandeiras Pista Dinâmico Pista Liga na caixinha Clima Céu aberto Eu ia colocar chuva, tu ligando Não, mas isso não Regra de bandeira realista, né? Parque fechado assim Eu quero ter uma corrida, se chuva aí Mas não, não vai chover não As ajuda pode tudo? Ajuda pode Ajuda pode Ajuda ele vai Ajuda ele vai Ajuda ele vai Direção e freio Só não pode ver Só não pode ver Só não pode ver Carreiro visualizou a mensagem Não apareceu porque ele tá vacilando Eu vou subir lá no Morro do Alemão e vou bater nele Eita Ficou indo aparecer, né? Eu vou mandar os convites, tá? Sapo Sapo Foi um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Nove Dez convites O cabaleiro vai correr hoje? Cabaleiro sim Devez É, não sei Não falei pra ele ainda não Cabaleiro vai de que hoje, hein? Marúcia Jabal Graças a Deus Cabaleiro hoje Uai Cabaleiro tá falando comigo aqui no espanhol Cabaleiro é Marúcia mesmo Entendi, porra E é? Buenas noches Estou aqui Que carango Eu irei Ah é, tem que adicionar os... Barotear Os bagulhos agora, né? Quais os botes que eu vou... Estou só esperando o carro, Flávio Estou vendo aqui Estou vendo aqui Está certo É... Vê só Evandro Oi Tu vai colocar aí Espera aí Tu vai colocar os dois da... Da RBR Os dois da Toro Russo E os dois da Sauber Todos como pró Pois é, tem que colocar um por um? É... 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 Qual que é a sala certa? É do Evandro É do Evandro Ele tá criando ainda pra chamar a gente Eu chamei já, não chamei? Ah, chamou? Chamou Vou mandar de novo Firmino Marcão Peterson Raul Ferraz Estou mandando convite Bora Ae Agora foi Eu só vou terminar de... De colocar os... Os botes O Vitor Fica a minha luz nessa sala Vai dar ruim Quais são os outros, Flávio? Sim, são dois RBR Dois Toro Russo E duas Sauber As duas Sauber Eu mesmo O que é isso? Ô Vitor Oi Pega teu carro Mercedes É Mercedes Você vai ser... Duas RBR Dois Toro Russo E duas Sauber Isso Oi Flávio Você vai ser da equipe Lotus Junto com o Daniel Daniels Beleza Ó O nome de Whisky quase, hein? É Calma Senão vai te maquinar, hein? Abisói Ó Coloquei as duas STR, as duas Sauber e as duas RBR Isso Que mais? Isso aí Só? Não só Beleza Cadê esse tal de carretero? Não aparece esse homem Vou falar com ele no Whatsapp O que time vai correr? Vai não? Eu tô chamando ele, né? Eu chamei ele também Eu chamei ele também Ele tá jogando CS, né? Uhum É Tô CS e o cara não vai ser de novo Chama o Raul também Tô chamando Tô chamando Chamei também O Ferral também Ele tá aqui comigo na minha sala, velhinha A sala mudou O Cabaleiro se fala que não pode entrar Por que não pode entrar? Por que não pode entrar? É, da outra vez aconteceu isso com ele também Ele ficou falando que não podia entrar e tal Mas da outra vez tinha 15, né? Às vezes realmente dá O jogo dá um bug Diz que tem sala cheia Mas essa vez tem 8 9 Eita Acabou indo acompanhar o desconegues de estimação Vamo lá Tem quantos aí? 3 6 9 Tá vindo mais um Só eu O Monteiro Abandonou a sala dele, mandando o Titanic É só verificar os carros Que era Lotus Petterson de Marussia Petterson de Ferrari De Ferrari Flávio Lotus Levanta o Lotus Ricardo Esse forcinho Ricardo O Ricardo já tá aqui Ah não, né Acho que ele vai dar Daniel Daniels também Acho que não vai ser muito fácil O Petterson vencer essa não Eu fiz o bolão Eu fiz o bolão lá Apostei no Petterson O louco Aí ele deu aquela Ah não, não é assim não Não é assim não Tá bom É, tá bom Jogador de futebol Não é nada É Eu vou apostar no Alexandre Cadê, cadê? Alexandre Mclaren Mclaren, Mclaren é Mclaren é boa É só um goje de Caterrano Eita Eita E rapaz Retira minha aposta É o carro campeão Tá ouvindo a gente aí, Alexandre? Será que tá? Tá Carrinho verde aí é musica É o carro campeão, né? Do 14 de último campeão É, cara aí Ele é o teu campeão, né? Eu participei já Eu fui campeão Mas não ganhei corrida É mesmo, né, Daniel? Você ganhou comigo, né? Não, eu ganhei Pode crer, é verdade Ganhei só porque tava Nos construtores lá Foi eu e o Daniel Com a Caterrano Construtores, né? Se a gente fizer uma corrida boa Hoje eu vou fazer de tudo Na corrida Pro meu companheiro Vencer a corrida de hoje, né? Eu consigo chegar Perto de você Eu já viro O Mario Kart Quando solta a casca de banana Fazer a mesma coisa Cadê o Cavaleiros? Foi embora? Não sei lá O Cavaleiros deve estar Com legítimação dele Ele anda com o fantasma De escudeiro Cadê esse carreteiro? Já tô preparando meu facão Pra subir lá o morro Já são oito e trinta e um Já vai nos esperar Fazer assim Já tem oito e quarenta Hoje ia dar mais gente Tá parecendo que vai dar menos gente Estranho O Ferraz Tá no jogo Mas não entrou Vamos dar mais Vamos dar mais dez minutinhos, né? Pra ver se a galera Chega aí, ó O Ferraz O Ferraz O Ferraz A gente deve estar voltando aí Vou flodar o Carreiro Chamei outro Marcos também Também chamei ele lá Chamei Bora, homem Bora Corrida, bora Tô chamando aqui Que tal lá, então? Carreiro? Hum Tá no... Desceu o convite Vamos degolar o convite Ai, ai Bom, então eu vou começar a chamar a galera aqui Galera aqui Tá, puxa Vou ligar o gravador aqui Esse gravador vai ver Muita coisa boa Eu já achei que eu vou ter que multar aqui O que é que tá vazando a ódio aí? Fica agitando aqui, né? Tudo bem Ó, o... O Alex não tá afim de vencer mesmo essa parada, velho Coloca aí, Alex Teu carro Tá querendo vencer, né, velho? Alex, é do lado de quem hoje? Ele vai proibir o que, cara? Fica agitando hoje Fica agitando, fica agitando Fica agitando Fica agitando Cadê esse carreiro? Eu já tô subindo o morro Deixa eu pegar um aqui Vou pegar a carona aqui Deixa eu dar um morro Pô, velho Trinta anos de treino E eu caí na cabeça Eu acho que o... Eita, o cabaleiro falou comigo Vou gastar meu espanhol aqui Eita, mais Cadê, 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 cadê? Alguém caiu aí Cadê, 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 cadê? Ricardo, tá não Fala Quem? Ricardo, tá não, né? Eu mandei o convite pra ele aqui Tá mandando o convite pra todo mundo Manda o convite aqui Cinco minutos, galera Agora, agora, Ricardo Agora Deixa eu mandar um áudio Gritando aqui, carreira Deixa eu montar o microfone aqui Flávio Oi É... Vocês tão abrindo a sala? Então, já tá aberto, pô A gente tá dando cinco minutinhos só Já era pra ter começado de oito Faz cinco minutos Cinco minutos Iniciamos a carreira Olha aí Ah, tá Vocês já estão na qualificação? Como que é? Não, não A gente tá na sala, pô Tá no lobby Ah, tá Que hora você vai dar o start? Cinco minutos, pô Oito e quarenta Oito e quarenta vai dar o start mesmo Não vai ficar de enrolação? Não, não A gente já tá de enrolação já Ah, tá Então eu tô entrando aí Ah, cara Tem uma vez que você tá foda aí Porque esse negócio de começar Oh, lembra? Começou nove e cinco, pê Ah, se foder, tava foda Até porque a gente tá dando um tempo Não, você tá certo Ah, se foder, chega, né, pô Ah, sim Não, porque Deixem não vou dar uma treinadinha aqui, entendeu? Não, não A gente vai começar já Falta cinco minutos Quatro agora Mandei mensagem pro carreira É vinte e quarenta Acabou de ver a mensagem A gente tem que botar um horário assim, cara Porque senão aqui acaba muito tarde, entendeu? É Meu Deus do céu A hora certa é oito e meia mesmo Mas aí Não, não Oito e meia pra começar, tá Oito e meia pra Pra dar start já Ah, tá Então a gente tá atrasado Porque a gente tá começando esse negócio Pode começar oito e meia E lembra? Tá vindo nove horas pra dar o start, lembra? É Porque às vezes alguém pede pra esperar um pouquinho, né Ah, não Mas diz só a mesa, né Porque daí eu sei que que nem é assim Senão pra mim fica muito tarde, né Senão é pra gente ficar tarde Porque pensa até acabar Mas a gente já tá Já tá Ah, não Beleza Cadê? Meu carro é o É a Force India Tá lá E o kitinho? Qual que foi o rolo do kitinho lá? O que que deu? Não parece um problema lá entre eles Mas o kitinho não tá mais correndo aqui? Cadê o kitinho, meu parceiro? Eu tô chamando ele Tô chamando ele Ele não tá querendo vir Eu vou chamar ele daqui a pouco Quebrou motor demais Ele ficou pistófalo pra mim Então não tem quebrar motor Chato Cadê? 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 Vou quebrar motor Toda a prova é chato É Porra, carreiro Cacete Mas eu vou matar o carreiro Vai na moral mesmo Só esperando Caramba, eu mandei mensagem Ele viu Mandei mensagem também Caramba É Hoje O Pettersson tem grande chance aí De chegar na segunda Na vice-liderança aí do campeonato Isso se O Daniels deixar, né? O Cabaleiros tá lá aí, tá? O Cabaleiros ainda não O Cabaleiros Cadê quem mais? O carro entrou E o Ricardo entrou Ah, tá aqui o Ricardo Ah, eu peguei e falou comigo Tendo problema de conexão Desculpa, ele é quem ainda vai jogar hoje Quem? O Cabaleiros Diz que tem problema de conexão Putz Acho que tem meu espanhol aqui com ele Cinco minutos Iniciamos a carreira É, isso aí Vamos descer lá com o VT Vamos começar aqui Mais não, agora dois Doze Doze minutos Mais Só tem os poligotas aqui, só Vamo Ei, meu Deus do céu Dá pra fazer com esses 1,18 Eu espero que chova Eu espero muito não Que chova não Pra dar uma chance pelo menos 1,18 é uma TT, velho Ou foi no online? Como é? 1,18 foi no online ou foi na TT? Na TT, pô Ixi Tá bom Olha o Alexandre Dando o João sem braço ali Mudando pra focinha É Katerra mesmo, velho É Katerra, velho Não vai roubar o Ian Não Esse ele tá querendo ganhar Esse ele tá querendo ganhar Ele tá doido pra ficar nessa McLarenzinha aí, ó Isso aí é perigosa Oi Positivo Faltando 45 segundos e contando Ih, rapaz É isso aí Pê, carreira, entra, filha da mãe Ah, já era Ele falou contigo alguma coisa Ele te respondeu ou não? Não, mano, eu mandei mensagem aqui Não sei, cara Que que eu ouvi Tô depressivo aqui já, né Se não respondeu, então é porque ele não pode Ele deve estar com uma bronca Ele visualizou, mano Putz, eu vou mandar aqui PQP, mano Ele visualizou, mano Ah, mano O comando vermelho Ele deve estar servindo ao comando vermelho Última rodada de convite Que vida, hein É, vamos mandar a última rodada É isso aí, ó Chegou a hora Ah, não é essa Ih, rapaz Meu Deus do céu, bag Manda o convite aí Última rodada de convite Última rodada de convite Bora 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 lá Boa corrida Bora lá Boa corrida a todos aí Cuidado com a primeira cruz aí, ó Que é a primeira cruz Agora é o papagaio, com cuidado, por favor Alexandre, eu não vou bater em você, Alexandre Tem mais cuidado Só se você pedir Com jeitinho ainda Pois é, pois é Só se você quiser, papo Era bom o safety car, né Se tiver em último, providenciou Quem tá com o McLaren? Quem tá com o McLaren? Você nem entrou, dá tempo dele entrar no... Ah, dá não Tem que mandar o convite Já era Já era Pra quem? Vou tá sozinho hoje Vou tá inexperi... Porra, que vida de merda minha, hein O tempo aqui tá seco, né Vamos ver depois Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos tentar fazer mágica Bom, boa sorte a todos aí Até o começo da corrida Até o muro Até o muro Se vocês quiserem, eu dou uma batida aí Só se vocês pedirem, tá bom, né Só rola uma mala preta, né Eita, porra, nem tô gravando Essa polia é minha, hein Queria dizer não, hein Mas beleza Pô, tem uma mecânica aqui que parece o Thiago Silva, mano É o Thiago Silva, não é? É ele, pô Já caiu um já Volta aí, Vitor Corrida feita Corrida feita de ponta a ponta, viu Poxa Pô, gente, também tá virando já Ih Vamos fazer todas as mudanças Sempre eles caem, mas vacilo Vamos usar e lá vamos nós E lá vamos nós O que eu ia fazer na minha volta ao ouvinte? Pessoal que viagem de carro rápido A gente vai para pegar o nome, né Já tem uma Ferrari logo atrás de mim, ó É isso aí, ó Voltei 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 Abertura Abertura Caímos para a quinta colocação Eu ganhei a friar, dá pra entrar no box. Eu acho que esse é meu máximo, cara. É, né? Esse é seu máximo. Não, acho que dá. Acho que dá. Eu vou colocar aqui no meu botão. É que a primeira volta que eu dei, mano, foi o terceiro carro saiu pra casa. A opção foi enborrachada, cara. Eu vou colocar aqui no meu botão. Eu vou colocar sementar com o bicarro, por favor. Beleza, eu vou seguir. Eu vou colocar aqui no meu botão. Rubi, que eu posso voltar, né, Kobi? Eu vou colocar aqui no meu botão. Eu vou colocar aqui no meu botão. Tá aqui, eu vou colocar aqui no meu botão. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá. 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 Opa, toma aí, toma aí. Vamos lá. 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 Não, não, faltam uns dois minutos. É, pra mim é o que tinha pra hoje mesmo. Pra mim e pra mim. Sem chefe. O negócio agora é na corrida. Você sabe os caras se matam, né? É. Vai saber. A raiva vai dar uma volta voadora aí. Porque o Marker quase morreu aí em tudo isso. Moitado. Desisti dessa sessão. Nossa, olha os caras. Nosso tempo, dois segundos. Pra cima. É, e a corrida por enquanto está vindo de Williams, né? É, é verdade. A carreira hoje ia dominar essa corrida. É verdade. A carreira hoje ia dominar essa corrida. Não, 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 não Eita! Tá bom assim, né? Tá bom demais! Tá bom pra mim, né? Aí uma posição, eu e o Leidão. Force India, cadê? Ah lá, quinto lugar. Cadê meu compadre? O Quetinho não entrou? Entrou não. É, mas olha, todos... Aí, ó. Parabéns aí, Lecão Silva. Valeu! Porra, o... Deu o zebra aí, hein? Deu o zebra aí. Ah, volta, essa manhã. Ele tava tomando o primeiro setor, velho. Volta do caramba. Escolhi aquele pneuzinho novo agora, né? Eu tô andando no menos décimo que o Carreiro, velho. Já sei o Carreiro, primeiro e segundo ali, velho. Já sei o milenço, a diferença ali. Por que você acha que eu tô puto, velho? Tá bom, Augusto. Ia levar a McLaren lá pra frente, né? Tentar, né, velho? A gente tenta. E esse tempo tá meio nublado, velho. Já tô ficando com medo. Não tem chuva não, né? Não tem chuva não. Vai chuva não. Graças a Deus. Ai, meu Deus. Sem chuva. Vida boa pra mim. Vambora. É isso aí. Agora o que vale é a estratégia. Ixi, que mais um tempo tá no braço. Só tomo do tom, não dá não. O que vale a estratégia é a casca de banana. Nossa, o míssil aí pra trás. Aquela bombinha, aquela bombinha. É. Como é que fez tudo? Eita, que encerrada essa vez. Voltei, voltei. Opa, câmbio, câmbio, câmbio. Vou deixar um C4 na pista aí. Você se importa? Tá na pista, Vitor? Tô na pista aqui. Vou colocar meu pneu duro. E sai pra abraço. Alguém se importa? Se eu deixar uma C4 na pista, alguém se importa aí? Agora eu... Eu não posso mexer no setup, né, Flávio? Pode sim. Posso? Quer dizer, eu acho que pode. Cadê a voz do Alexandre pra gente saber quantas voltas dá pra fazer com duro, quantas voltas dá pra fazer com macio? Ele manda de andar no duro? Que demais. Mano, eu não vou nem colocar o negócio de parada, porque o Unido é todo louco. Vou ver pra passar o pneu de carro. Ó, das últimas três, das últimas quatro corridas que eu participei, a gente vai dar uma conexão aí, vamos ver. Eu não posso fazer duas, olha lá. É, vamos. É, Kubica, mano. Teiro. Oi. Tá dando muita reverberação, meu áudio aí do carro aí. Não, tá vendo. O áudio tá bom, limpo? Tá ok, alto e claro. Ah, então eu acho que é bug quando eu jogo o áudio do jogo, então. É, deve ser. Porque, porra, cara, esse fone aqui não é daqueles vagabundos, é intermediário, é o meia bosta, sabe aquele marrom? Não, não é. Isso é super bom, não é mesmo. Olha lá, galera, consciente. Olha a primeira fone aí, hein? Dá daí pra não ver a tua. Começou. Meia vidro do FFU TGO. Já tem carro lá pra fora. Opa. Vai mais, vai. Não, é tudo. Ah, poxa, tá uma maluça aqui na minha frente, velho. Nossa, eu coloquei o meu, primo. Nossa. Prova, não. Cara, ele larguei a mão pra ficar assistindo. O que erradou muito bem foi o Raul, velho. Todo maru, tinha que ir na minha frente, não sei se... Vamos. O que é isso? Oh, meu Deus! Música Caralho, Petru, você está com o gasolina ativada, mano? Música Tá fixo? Música Olha o Ferraz também Música 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 Tá marcado lá no carro, deixa eu abrir lá, deixa eu abrir lá 14 Vargas de duro? Uhum Ah, tá Caralho, faz de duro, faz daquilo Merger, eu cheguei, mandato de duro Rua, pesada braça Vamo, valeu Valeu Foi Vamos, vai agora Oi Música Música Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Abertura Abertura Intensificando Abertura Tchau, tchau. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 REDIVIDU Claudio A CIDADE NO BRASIL O Circumbrar Destemar O 1.19.0 O 2.19.0 O Triângulo O 2.19.0 Vamos lá. 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 Vamos nós. Nós estamos aqui. Está quase o que jogando no pé aqui. On. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu estou em parque Eu passei ele nos boxes Eu já passei ele as 4 vezes Eu estou em parque Eu falei para vocês aí? Eu estou em parque Você empilhou mas foi Sim 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 É só o grade Vai só uma coisa ali Carreirão vai ficar feliz É a sonora O Pedro, acho que ele rodou também, Pedro? Acho que ele rodou, vou fazer a canção, né? Aê, moleque! Alta a pauta! Yes! Cadê a musiquinha? Eu não fiz duas paradas só, viu? Ai, meu Deus do céu, meu coração na verdade! Será que é muito? Vai lá! O Lucas muito divulgado ainda! É doido! Que bom pra caralho! Aê, Daniel, pegou pode, caralho! Tá bom? Tá bom! Uma dobradinha da Lotus, ó! Parabéns! Quinto lugar! Obrigado! Conseguimos pontuar os dois carros aí, Monteiro? Foi! Bom pra caralho! O Daniel chegou em terceiro aí sim! Ganhou a posição do Ferraz, né? A gente só conseguiu ganhar a posição do Ferraz porque ele caiu! Fica muito nervoso! Eu tenho o Zebra! Aê! Williams, pô! Aê, Marcão aí, ó! Aê, ó! Foi a primeira vitória, não! Foi a primeira vitória aqui no Lenda! A primeira vitória, é isso aí, mano! Parabéns! Valeu Que tensão, velho Na primeira parada que eu fiz também O pneu acabou, velho